Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei o cálculo dos divisores naturais de um número natural. No caso, vamos trabalhar aqui com o número 80. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, é fácil. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos começar fazendo a decomposição em fatores primos do número 80. 80 é divisível por 2, que é o primeiro número primo natural. Eu sei disso porque ele termina em 0. Todo número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. E 80 dividido por 2 é igual a 40. Aqui está. 40 também é divisível por 2. 40 dividido por 2 é igual a 20. O 20 também é divisível por 2. 20 dividido por 2 é igual a 10. O 10 é divisível por 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. O 5, ele mesmo é um número primo, ele vem para cá. 5 dividido por 5 é igual a 1. E essa parte acabou. Veja só o que a gente vai fazer em seguida. Eu vou continuar escrevendo bem aqui no topo o número 1. O 1 é o primeiro divisor natural do número 80. A gente vai exibir todos os divisores naturais do número 80 bem aqui. Veja só. 2 vezes 1 é igual a 2. Eu coloco aqui. O 2 é um divisor natural do número 80. Eu passo para a próxima linha. 2 vezes 1 é 2. Só que 2 já tem aqui. 2 vezes 2 é 4. Então, eu coloco o 4 aqui. 2 vezes 1 é 2. Já tem. 2 vezes 2 é 4. Já tem. 2 vezes 4 é 8. Aqui está. 2 vezes 1 é 2. Já tem. 2 vezes 2 é 4. Já tem. 2 vezes 4 é 8. Já está aqui. 2 vezes 8 é 16. Aqui está. Agora, vamos trabalhar com o 5. 5 vezes 1 é 5. Ele é novo. Vou colocar aqui. 5 vezes 2 é 10. Aqui está. 5 vezes 4 é 20. Beleza. 5 vezes 8 agora é 40. Aqui está. Finalmente, 5 vezes 16 é o próprio 80. Então, aqui estão todos os divisores naturais do número 80. Vamos guardar esses números dentro do conjunto dos divisores naturais do número 80. Muito legal, não é verdade? Então, os divisores naturais do número 80 são 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40 e o próprio 80. O número 80 é divisível por cada um desses números aqui. Olha que legal. Bom, está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você entendeu mesmo, você está sendo desafiado a deixar um comentário com todos os divisores naturais do número 24. Eu vou gostar de ver o seu comentário. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!